Aqui é o fundo da casa do Toninho, cabelereiro. Caraca, não tava assim, gente. Ó, entrou tudo por dentro da casa, lá, ó. Que judiação. Não, não dá. A não ser que tivesse lugar pra passar ali. Ai, que dó. Que judiação. As covinhas. Da onde? Foi tirada, o Sandro pediu pra ambulância e vim pegar aqui o... O que que tá fazendo, Agil? Dá pra ver a casa da Teira, um pedaço da casa da Teira. Tá tendo foto, é? Tô filmando um pouquinho. Você vai pular lá. Não dá pra ver mais nada aqui. O fundo da casa do Toninho. Toninho, cabelereiro. Caraca, tá? Tirado. Na tua casa já chegou, né, Nilza? Ah, se eu quisesse, eu queria ver. O... O... O Fio falou que já tava chegando. Já... Já tinha... Foi na ver? Foi. Ele passou correndo ali, ah, lá em casa já tá... Eu não sei se ele não vai procurar você, ele sabe onde você tá? Tá. Ô, Luciano, você tem que sempre estar em alguma coisa, né, Luciano? Obrigado.